A produção de queijo colonial artesanal de leite cru esteve em pauta na Comissão de Agricultura. Os deputados aprovaram o projeto de lei que trata sobre os requisitos exigidos no regulamento técnico de identidade e qualidade do produto. Uma lei aprovada em 2018 determina que seja elaborado esse regulamento para cada tipo de queijo. Nós sabemos que a questão, que é importante destacar essa questão do leite cru, muitos de nós encontramos nas nossas memórias de infância, as mães, as avós fazendo os queijos, a produção de queijo de forma artesanal movimenta a economia e ajuda milhares de famílias. Por isso é importante a aprovação desse projeto. O colegiado também aprovou a proposta que regulamenta e atualiza as medidas sanitárias para o ingresso de bovinos e bubalinos no Estado. O projeto tem um interesse público pelas necessidades comerciais, sociais e econômicas, pois atualiza as medidas sanitárias para instrumentalizar os procedimentos de ingresso de bovinos e bubalinos em Santa Catarina, com vistas à manutenção do certificado sanitário internacional das ações preventivas da nossa defesa agropecuária do Estado. Os três Estados, estando em condições econômicas, também ele permite com que o nosso parque industrial aqui tenha condições de competir em igualdade com outros Estados. E como nós somos deficitários também, produzimos apenas para o mercado interno, não deve haver uma competição que prejudique os nossos pecuaristas do Estado, mas sim que continue gerando emprego e os nossos frigoríficos daqui possam ter condições de competir e manter também o seu status frente a outros frigoríficos localizados em outros Estados. Obrigado. Obrigado.